Foi na específica, mas é uma prova que para quem vai começar, eu acho que a Vunesp, se tiver um edital Vunesp aí, porque... É interessante. É, porque ele te dá uma confiança, eu sei fazer prova, entendeu? Porque não tem que, nossa, você quer me pegar aqui no meio, não, você sabe, você não sabe. O Marco falou isso daí, né, Rogério? Porque o Marco, ele fez uma análise, depois se você puder assistir, ele fez uma análise de Vunesp, Carlos Chagas, FGV e CESP. E aí ele fala da Vunesp, quem está começando vai pela Vunesp, porque a Vunesp ela é mais objetiva, para iniciante é melhor. E assim, eu não sei, mas a última vez que eu fiz o concurso da Vunesp, até o enunciado das questões, né, não tem aquela de ficar colocando aquele enunciado absurdo, aquela coisa que você lê, você acaba de falar, nossa, deixa eu ler de novo porque eu não lembro o que eu estava fazendo. Isso é legal. Eles são mais objetivos. Eu acho que para o TCA, muita gente ficou estudando, fazendo conta, não sei o que, aí eu conto em raciocínio lógico, mas a parte de contabilidade lá, era muito uma coisa muito teórica, assim, né, então não teve nem, foi muito direto, foi uma prova muito direta. Mas existe um grande problema também da prova Vunesp, que a nota de corte ela é sempre alta e você não pode vacilar, você não pode vacilar, cara. É o que o Marco falou, né, uma questão te joga lá para baixo. Porque, por exemplo, às vezes está escrito assim, marca a alternativa incorreta, você está, sei lá, já era, meu, já era, você fala, perdi uma questão besta, né. Mas assim, você sempre vai perder uma questão, eu tenho para mim, ou você vai passar o gabarito errado, ou você vai errar por besteira, que você não viu correto e incorreto, e você saindo da, sair da prova super mal, porque você perdeu, tipo, você perdeu uma questão, todo mundo que está ali vai perder também. Isso, na verdade, você tem razão, você tem razão, é verdade. Então, ah, perdi uma questão. É que a gente fala que a gente que é o pior, né, tá vendo, por que que foi passar errado? Mas sempre o cara do lado também, ele faz uma besteira, não tem jeito, né, ninguém é perfeito, né. Não, vai fazer, uma prova de 80 questões, se você ler tudo e não fazer nenhuma besteira, não errar, sei lá. Não tem como, né. Ou você vai errar uma conta ridícula e você vai... Então, alguma coisa vai acontecer e eu acho que a pessoa não tem que se sentir mal por isso, assim, porque acontece com todo mundo, né. A menos que você ache que você errou o gabarito e tenha acertado e deu sorte, acontece. Acontece. É, e tem aquela coisa que você está cansado, às vezes também está ali, dependendo do tempo, tem hora que você começa a ficar meio exaurido, aí acaba, é a hora que você olha uma questão que é incorreta, você acha que é correto. É correta, ou é correta, você acha que é incorreta. Mas essa daí é o negócio da experiência do vestibular lá, do simulado, do... É, essa aí é a preparação, né. Cinco horas lá. É, cansado, eu não fico cansado. Então, ó, deixa eu dar uma dica para o pessoal que está vendo a gente aí. O Daniel falou isso, de fazer o simulado. Isso que eu ia falar. Isso é verdade. Ó, você que é concurseiro, vou dar uma dica para você da Grêcia aqui. Já começa desde já, começa amanhã a fazer simulados, mas faz mesmo, pega a prova, fica trancado, fica quatro horas fazendo a prova para você ficar o bagaço. Aí depois você começa a fazer isso sempre, aí você vai ver no dia da prova. Essa é a dica que eu dou da Grêcia. Essa é a dica quente. Não tome água na prova, não vá no banho. É, não toma água na prova. Se você tiver com sede, o problema é seu. Não, é de golinho, você vai tomando um golinho para não desidratar, mas também para não... Tá, foca na prova, né, foca na prova.